Agora é hora do flagra do dia, Jailson Soares, ô garoto, não perde um clique, olha aí, cadê a trilha meu filho? Bota a trilha, é o menino que tá lá, o pastor? Bora pastor, bote aí ô trilha, quem aí hein João Magalhães? É Luciano Nunes e? Não consegui descer fraco, quem é que sabe aí hein? Eu não tô sabendo quem é esse aí não, do lado não viu, sinceramente, perdoe minha... Quem é Zaqueu, lembra aí não? Não Minha gente... Mandaram a foto e esqueceram a legenda né? Foi, faça-se a luz, cadê aí alguém que diga alguma coisa aí? Agora aí é a seguinte, aquela conversinha de pé de ouvido né? O cara conversa ali, o cara, veja aí a chamada concentração, porque vê que o presidente do PSDB, Luciano Nunes, ele tá olhando pra frente e ouvindo ao mesmo tempo É basicamente o que ele estava fazendo, o vivo e atualizando a coluna, quer dizer, aí é o negócio, né? Tá aí o flagra do dia do Jailson Soares, todo dia hein? O Jailson tá lá flagrando lá, rapaz e o pior que agora, eu vou ter uma conversa com um garoto, nós vamos pegar outro tipo de flagra E agora o negócio é esquentar mais ainda, a partir de agora Meus amigos e você que nos acompanha aí do outro lado Todo mundo imaginava que, digamos, a fatura no PL estava liquidada Depois que Leonardo Lário foi a Brasília, falou o Valdemar da Costa Neto O Valdemar da Costa Neto deu aval pro PL se coligar com o Republicanes Aí o Eliezer trouxe um assunto que é referente aos vereadores Esse aqui, ó, o Eliezer, ó, lá é o seguinte Tem alguns vereadores que dizem que apoia o doutor Pessoas, dizem que apoia, assim, obviamente Eu falo, aliás, não fecha o caixa, isso não fecha Meu amigo, pra surpresa de todo mundo, agora nem mais Leonardo Lário sabe pra onde vai ele Tá falando agora, não é mais nem partido, nem campo ideológico Nós nos aliaremos a partidos de centro-direita Aí ele cita, progressistas e republicanos, só que cada um tem um candidato, vamos acompanhar Ou confusão, veja aí A gente só vai ter essa conclusão das negociações lá A primeira etapa será em março e a segunda na época das convenções que acontecerão em julho do próximo ano Então a gente entende que a gente tem que se preparar, amadurecer ideias, estar conversando Que política nada mais é do que o ato de você conversar pra gente ter as melhores soluções A gente está tranquilo nesse nosso propósito e amanhã nós teremos aqui na sede da Câmara Municipal O primeiro encontro do PL Jovem, do PL Jovem Mulher Que acontecerá aqui, exatamente fazendo filiações dessa juventude Que queiram ingressar no mundo político Que só através da política se avança a sociedade Vamos seguir e colocar aqui, é a mesma ou já é uma segunda sonora aqui? Só pra confirmar aqui, é uma segunda entrevista É uma segunda? Só confirma aí, meu primo Essa é a primeira parte, a segunda parte agora O vereador Leonardo Aulado, que é o presidente da Executiva Municipal Fala das conversações sobre 2024 com o bloco de oposição Olha aí A gente está tentando formar uma chapa competitiva Para que a gente possa ter o sucesso com a eleição de três a quatro vereadores A gente então fez o convite para esses vereadores que foram citados Marquinhos Costa, Bruno Vilarinho e Terezinha Medeiros O que a gente quer é que na base da prefeitura A gente tenha então, juntamente com militantes do PL Do Partido Liberal Assim como alguns suplentes Que a gente possa então fazer Essa chapa robusta Para que a gente tenha então Uma opção de dar à sociedade Para o julgamento da sociedade Exatamente essa nossa chapa Para que a gente tenha esse crescimento Eliezer Rodrigues, rapaz Meu Deus, você estava tudo certo O vereador foi lá em Brasília Falou com o Valdemar da Costa Neto Aí agora não, o Campo de Olócio, centro-direita Pode ser republicano, pode ser progressista Ora, republicano tem outra pessoa Progressista vai apoiar Silvio Mendes São candidatos diferentes Ou seja, votou para cima do muro O vereador Leonardo Lário? A dificuldade aí que eu vejo É essa tentativa de nacionalizar A disputa aqui em Terezinha Esse argumento de que PL e republicanos Estão bem alinhados a nível nacional E isso poderia ser replicado em Terezinha Não é bem assim O contexto municipal Tem suas peculiaridades Há o ponto comum do alinhamento centro-direita No campo ideológico Agora, quando você fala em eleição municipal Sucessão nas cidades Isso envolve questões pessoais Questões do âmbito local Que não podem ser nacionalizadas Generalizadas dessa forma Como está tentando fazer o vereador Leonardo Lário Eu entendo, vereador Em querer continuar no comando do partido Um grande partido como é o PL Em querer continuar ligado ao doutor Pessoa Como está tendo acesso à estrutura Da prefeitura de Terezinha Indicando cargos e secretários Enfim Agora, para você dar coerência A estratégia É preciso amadurecer mais o debate Porque o PL que vinha sendo construído Na cidade de Terezinha Era até mais fervoroso Um perfil que nem o vereador Leonardo tem Um perfil de ser tão combativo Ou de ter palavras mais duras Em alguns momentos Em relação, por exemplo A outras lideranças Como o Coronel Diego Como a jornalista Samanta Cavalca Como Daniel do Asfalto Essas personalidades que têm Uma ligação ideológica mais forte É com essa ala do bolsonarismo Ligada ao PL Em Terezinha Então assim Nacionalizar Tem trazido essa dificuldade Para o PL Vamos aguardar aí Porque Também O Progressistas E União Brasil Quando falam do bloco Sempre o PL No bloco Então Vamos aguardar Como é que vai ser a decisão final O L.S. trouxe um assunto Sobre oposição Essa história do comportamento da oposição Oposição É bem diferente de outrora Ou seja, aquela oposição Mais aguerrida Mais combativa Então a gente fala A oposição Está Calada Ou fazendo muito pouco Não está Digamos Fazendo aquelas críticas Para contrapor O governo do Estado E o O L.S. conversou com o Deputado do Estado Gustavo Neiva Que é um dos ícones da oposição Do Estado do Piauí Nós vamos acompanhar o que ele disse Não é posição amena Aqui Todos nós sabemos Todo começo de governo Tem um crédito E a gente Está deixando E analisando E vendo as ações do governo E sem dúvida nenhuma A nossa posição Continua sendo De oposição Mas a gente E nós estamos Deixando o governo Fluir Vendo As ações do governo E certamente Haveremos de nos posicionar Como sempre nos posicionamos Criticando o que tiver De ser criticado E elogiando Também aquilo Que tiver De ser elogiado Por exemplo Nós temos que elogiar A segurança pública Melhorou Não é o ideal Mas houve uma melhora A saúde Continua muito ruim Os hospitais regionais Continuam com baixa Resolutividade Então Esse é o nosso posicionamento Uma oposição Construtiva Uma oposição Com responsabilidade E isso foi o que Nos sempre pautou E vai continuar Nos pautando No nosso mandato Já disse aí João Parece que o governo Está indo bem Olha Douglas A animação da oposição Para criticar Era pequena Viu Porque de fato Se a gente fosse basear Não, nós vamos Criticar Aquele que merece Ser criticado Como não está Tendo crítica nenhuma O que eu posso concluir É que está indo bem O governo Ele disse que vai Criticar e vai elogiar Mas começa elogiando Segurança Aí dá uma afinidade Na saúde E a saúde Até particular Tem problema Mas em público Exato Eu diria que é o setor Que é mais difícil Você agradar A população Porque de fato É aquela história Quando você procura Um atendimento de saúde Você tem pressa E a gente sabe Que normalmente Há uma demanda muito grande Há sempre uma espera No atendimento Enfim Na solução De um determinado Problema de saúde Portanto eu diria Que de todas as áreas Do governo A área da saúde É sempre aquela Que a população Tende a fazer mais críticas E aguardar melhorias E é claro Que está correto Em sempre cobrar melhorias Na prestação De todos os serviços Principalmente Em uma área tão essencial Como a saúde Mas enfim A imagem que fica É exatamente De que a oposição Além de pequena Ela nesse momento Quer seguir comportada Claro Tem a deputada Gracinha Monsanta Que eu diria Que é a única Hoje integrante Da oposição Que vai à tribuna Fazer críticas À gestão do governo Mas por enquanto Ela é voz isolada Os demais parlamentares De oposição Preferem ainda Dar esse tom Mais cauteloso Como é o caso Do deputado Gustavo Leiva E a deputada Estadual Gracinha Moraes Você fala No quesito Das críticas É quem faz Com mais frequência Com certa frequência Ela tem ido à tribuna Fazer críticas Em relação A gente situar Ainda pouco No programa A questão da Agespisa Da abastecimento De Armaíba Mas ela também Faz críticas Inclusive Às viagens Do governador exterior Enfim Ela tem Uma série De pontos Que ela sempre Faz questão De ressaltar Como integrante Da oposição Que é absolutamente Natural E na verdade Ela está cumprindo Seu papel Como parlamentar De oposição Os demais Deputados De oposição É que ainda Estão nesse tom Bastante cauteloso Isso Quando não é o caso Do deputado Márden Menezes Por exemplo Que já está Na verdade Tentando ali Pavimentar um caminho Para a adesão Do governo Traz aqui Para o Aliezer Por favor É aproveitar aí Douglas Pode falar Aliezer Essa lembrança Que o João Trouxe do deputado Márden Que pode ir Para o PSD Começando pelo seu pai Lá em Periperi Lembrar da deputada Bárbara Que já mudou de lado Também O deputado Tales Coelho Que está apoiando O candidato Para o governador Lá em Picos Então tudo isso Vai fragilizando A oposição A nossa observação É nesse sentido De que deputados Que foram eleitos Para fazer oposição Na verdade Estão se silenciando Na Assembleia Legislativa E não só E não só silenciando Além de não falar Muitos estão mudando De lado mesmo Indo para o lado Da situação Mas olha só Falando em eleição Em colégios eleitorais Mais importantes Do Piauí Nós já fomos A Parnaíba No extremo norte Vamos agora A Floriano A princesinha do sul Lá no sul do estado E lá O deputado estadual Marcos Calumi Destaca o empenho Na pré-candidatura A prefeitura da cidade Ele é o candidato Do governador Rafael Fontedes A prefeitura De Floriano Acompanhe Nós somos Florianenses De coração Apaixonados por ali O nosso grupo Trabalha muito Para levar as ações Para aquela cidade Temos o nosso compromisso De continuar trabalhando Eu sempre digo Eu não posso me furtar A trabalhar por minha cidade E nem fugir Dos compromissos Que são Destinados ao nosso nome Eu quero é poder Contribuir Muito mais Por Floriano Que é a cidade Que a gente ama E quer muito bem Política você não se faz só E nem com ideias únicas O que nós queremos É poder dialogar Com as pessoas Poder aí Achar os caminhos E os meios Que façam com que A boa política Venha com as ações Efetivas Para ser feito Na cidade De Floriano Miguel Olhando a votação Do doutor Marcos Calumi Lá em Floriano 12 mil votos Para deputado estadual Eu nem sei Se o prefeito Que assumiu No lugar De Joel Rodrigues Porque ele nem tinha decidido Se ia ser candidato Para a reeleição Ou não Quer dizer É um cenário Bem favorável Para o deputado estadual Marcos Calumi Nessa eleição Do ano que vem O Ezequiel O Ezequiel ouviu O que eu falei Douglas O PT Ele está tentando Já consolidar Essas bases dele No interior do estado E o Marcos Calumi Não é diferente É um parlamentar Então suplente Que conseguiu Essa vaga agora Com trocas de gestões No palácio Na administração Do Piauí E é justamente isso A gente viu Que no final de semana Teve várias reuniões Do sul do estado Em conversações Então com essas bases E Floriano Como um dos principais Uma das principais cidades Que conseguem Recursos Para várias instâncias E é justamente isso A gente está checando Que o PT Ele está sim Em andanças No sul do estado Para continuar Essa hegemonia Também no sul do estado O governo Rafael Fontelli Senador Wellington Dizem enfim Venceram a eleição Em Floriano Venceram em Floriano Se eu não estiver enganado O senador Eto Venceu Venceu João Rodrigues E Floriano E Há uma animação Muito grande Dos petiscos Quando a gente fala De Floriano Considerando que Seria nesse caso Específico Não só a vitória Se Consolidar a vitória Seria não só Uma vitória Numa cidade importante Mas o simbologismo De Floriano Tendo João Rodrigues Como um dos líderes Da oposição Tendo João Tendo João